Salve Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai falar de duas coisas no vídeo. Uma delas é o nosso povo desacreditado e o povo em geral desacreditado do que está acontecendo, certo? Questionando até a questão das mortes, dos 1.300 mortes o povo questionando. Nós vamos falar disso e nós vamos falar também das sequelas que ficou que eu fiquei pós o Covid nesses meses. Muita gente me pergunta isso, fala, pô Fé, fala um pouquinho das sequelas, o que aconteceu, como que você se sente hoje, porque eu tenho um primo na situação tal, eu tenho uma irmã na situação tal, é um cunhado e tal, então eu vou aproveitar esse vídeo para falar disso, certo? Algumas pessoas também falaram, pô, você voltou já semana que vem, da hora, falou que ia dar um tempo, dê um tempo mesmo do Instagram, vocês podem ver lá, dê um tempo de histórias e tal, essas coisas todas, até para se dedicar mais na questão da ONG, da interferência, mas aqui dos vídeos eu resolvi voltar nessa semana, porque é um momento que a gente não pode ficar calado, né mano? Eu não, eu queria ter o poder que tem vários músicos, vários rappers, vários artistas de forma geral, não só rappers, que tem milhões de seguidores aí que podiam dar o exemplo, né? Mas aqui com vocês, o nosso pouquinho aqui, nosso pocão, né, que acaba sendo muito, pelo menos o meu papel eu estou fazendo, tá ligado? Pena que os caras não orientam, não trocam ideia com a quebrada, com as pessoas que precisam trocar, tá ligado? Então vamos se tocar aí, mano, que é o momento de não ficar calado, certo? Não dá para ficar calado, então a gente se esforça daqui e dali e resolve fazer o vídeo, não consigo, rapa, não consigo ficar ausente de trocar essa ideia, tá ligado? Porque também me faz bem saber que eu estou me posicionando e que tem algumas pessoas impactadas do outro lado e falam, mano, lindo, legal, levei para minha avó, levei para o meu avô que você falou, levei para o meu irmão ali, meu irmão vai prestar mais atenção. Então, primeiro, pessoal muito desacreditado, mano, desacreditado mesmo, ninguém quer abrir mão do que está fazendo, ninguém quer abrir mão do hobby, ninguém quer abrir mão da academia, dos rolês, ninguém quer abrir mão de nada, rapa, tá ligado? E aí ficam me perguntando, será que vai vir uma fase roxa, fase preta, fase não sei o quê? Porque, mano, como que eu vou saber se vocês não dão, tá ligado? O braço a torcer em nada, mano, adianta, o governo já pautou o bagulho que é para vocês desacreditar mesmo e morrer. Aí vocês vão lá e acreditam mesmo e foda-se, velho, tá ligado? Então é muito difícil, mano, você orientar, você trocar ideia com quem não quer ser orientado. Porra, se um senhor chega em mim que nem um hotel, mano, pô, eu estou com medo de pegar, eu tenho 70 anos, a vacina nunca chega a minha vez de 70 anos, eu falei, senhor, enquanto isso, vai usando a máscara, vai usando o álcool, eu tô vendo que o senhor tá sem álcool aí, ó. Só foi comprar pão, só passou álcool na mão, só lavou a mão com sabão? Ah, não, vou ficar usando o álcool. Então, o cara não quer se entubar, não quer morrer, mas também o cara não quer usar álcool, não quer usar máscara. Então, mano, não dá pra, é um... O que que tá acontecendo, rapa, com a população, de forma geral? Os caras saindo na rua, tudo aglomerado. Ah, aí vai ser que tem um aqui comentando, da hora. É, Fés, mas os busão tá lotado. Os busão, muitas vezes, tá lotado porque não tem opção pra pessoa, ela tem que sobreviver. Mas se você tem opção, irmão, você acha que rolê meia-noite, no barzinho fechado, meia-porta, é necessário? Você acha que você não pode abrir mão disso pra poder o seu vô viver, tá ligado? Deixar de morrer do jeito que tá acontecendo? As pessoas não entenderam ainda que elas são assintomáticas. Muita gente é assintomática, mano. Isso é uma doença cabulosa, é uma doença cruel, mano. Os vírus fazem até sexo entre eles ali, ó. Uma cepa já se mistura com a outra. Mas a pessoa não quer saber nada disso. Ela não quer abrir mão de nada, nada. Ah, eu vou sair, vou viajar mesmo. Ah, eu vou ali. Ih, liberou esses 14 dias, eu vou pra praia. Ô, quantas vezes eu tô vendo isso em todo lugar, tá ligado, rapa? Então, é triste, mano. É triste. E eu falo isso por quê? Porque eu peguei o barato, vocês sabem, tá ligado? A recuperação foi difícil. E depois da recuperação, ainda tem as sequelas, tá ligado? Fiquei com várias sequelas, tô tratando aos poucos. Tem dias que minha voz é ruim, não volta. Eu peguei um negócio que é quase como se fosse uma bronquite, que eu não tive como avaliar ainda, porque a gente não tá podendo ir no médico, né? Mas quase uma bronquite, porque tudo que eu tomo gelado, se eu tomar um sorvetinho, um geladinho, se eu tomar uma água gelada, eu fico doente, tá ligado? E é questão de minutos depois, mano. 15, 20 minutos depois eu fico doente de novo, já fico ronquidão, gripado, tá ligado? Então, rapa, é muito ruim você pegar esse negócio. Quem pegou aí sabe, teve gente que paralisou o membro, teve gente que deu inchaço na perna, deu problema na bacia, paralisou uma perna. Teve gente que foi em cadeira de roda, tá ligado? Então, cada um com a sequela. Tem uma coisa também que eu queria conversar com vocês aqui, orientar, que não me orientaram quando eu precisei. O pós-covid, depois do tratamento, depois que a gente fez o tratamento que tem, né? O tratamento que tá tendo, muita água, vitamina e as medicações que os médicos entram com o protocolo. Depois disso, você se curou ali do covid, aparentemente, você tem que fazer exercícios pulmonares. Se você pegou, tá ligado, que nem eu peguei pneumonia por causa do covid, tem uns exercícios pulmonares que não me ensinaram, não fizeram comigo. Nenhum médico me deu essa orientação. Eu fiquei sabendo depois. Então, se você tiver essa doença ou tem alguém que tá tendo agora, oriente pra depois, pegou pneumonia, fazer os exercícios pulmonares de respiração. Exercícios ali com a garrafa PET, com o canudinho. Esse tipo de exercício, você puxa aí na internet, você se informa, tá ligado? Se você não tiver, o médico te orienta nesse momento. Mas esses exercícios são necessários pra depois do covid você voltar 100% com o pulmão, tá ligado? Então, era esse o papo que eu queria trocar ideia com vocês, não é muito estendido não. Mano, parem de ser desacreditado. Se você tem alguém pra orientar, orienta. Não é o momento de ser desacreditado. Tá morrendo muita gente. 2.300 pessoas, rapaz. É vidas demais. E tem gente que fica questionando o número. É, você acha que tá morrendo? Cara, como que meu parceiro tá internado? O pai da minha amiga morreu? A mãe da minha amiga morreu? Como que não é número? Como que não tá nesse número? Então, é tudo mentira? Entendeu? Então, a gente tá... É um universo paralelo aí. Fantástico. O mundo de Bob. Muita gente tá vivendo nesse mundo aí, mano. Vamos acordar que o bagulho tá difícil. Ninguém tá fechando comércio de alegre. Eu tô pagando meu preço, meu comércio fechado, minha editora fechada, certo? A gente fazendo o que dá pra fazer sem se expor cada um da sua casa. Fazendo os vídeos aqui de casa, inclusive. Por isso que o cenário aqui mudou, né? O cenário aqui é a minha vida real. A gente trocando toda essa ideia e muita gente desacreditando, mano. Muita gente não abrindo mão de nada. Tá na hora de você abrir mão, mano. Se você é um hobby seu, um exercício, um bagulho, abre mão, faça o seu exercício dentro da possibilidade que você possa fazer sem contaminar, nem ser contaminado. Tá bom? E por último, por último, quem acompanha aqui o canal, sempre gosta de uma dica. Eu vou dizer aqui os livros que eu tô lendo no momento, tá ligado? Esse aqui, ó. Os Supridores. Eu sei que esse nome é difícil, né? Os Supridores do José Faleiro. Ele se passa numa época passada, tá ligado? Retrata muito periferia. É um livro muito bem escrito. E tinham mandado pra mim, a editora Todavia tinha mandado. E eu deixei aqui, mano. Falei, eu vou ler, eu vou ler. Aí eu vi um jornal falando do livro. Falei, mano, vou pegar esse jornal, vou ler essa matéria desse mano. Li, gostei da ideia do cara. E aí fiquei com o livro ali separado aqui na minha pilha. Aí a Jéssica Balbino me deu uma tumultuada. Falou, mano, você já leu esse cara? Aí eu falei, não, tá aqui o livro. Ela falou, lê, mano, lê que lembra um pouco a sua escrita, lembra as ideias de literatura marginal. Falei, pô, mano, então eu vou ler. Então, Os Supridores, tá muito divertido, muito forte o livro também. Certo? Tô gostando. Ainda tô em fase de leitura, né? Jessé Souza, A Elite do Atraso, mano. Esse livro aqui já foi muito recomendado por muita gente. Tô lendo também. E voltei a ler, né, mano, pra poder terminar finalmente o Gomorra, do Roberto Saviano, né, mano? O Roberto Saviano é um monstro, vencedor de Cannes. O filme foi premiado, os bagulhos. Mas o livro é pesado demais, mano. Tem uma série também que fizeram, né? Gomorra. Mano, isso aqui é pesado, mano. É o cartel nervoso mesmo. De quadrinhos, eu tô lendo Jack Kirby, certo? O rei dos quadrinhos. A época é uma biografia épica que eles falam, né? Uma linguagem bem diferente, assim, o quadrinho bem desenhado, tá ligado? Bem escrito também. Embora você veja a parte documental muito, muito ali no texto. É uma coisa que me irrita um pouco, de muito estudo. O texto podia ser mais fluido. Mas tudo bem. E tô lendo quadrinhos para quadrados e redondos, que é um nome horrível, mas o livro é bem legal. Diamantino da Silva e Kendi Sakamoto. Certo? É um livro de estudos teóricos, né, de quadrinhos. Comprei na Comic Boom, esse aqui. E esse também eu comprei na Comic Boom. Então, se você puder comprar nas lojas físicas, tanto na Monstra, como na Comic Boom, na Comics Bookshop, ou na loja da sua cidade, no site aí, que represente a Comic Store da sua cidade, você compra, que eu não vou deixar link para nada, não. Tá ligado? Porque hoje o vídeo é mais para a gente trocar ideia. E, claro, tô relendo Deus em Pessoa aí, que a gente lançou agora. Tá ligado? Tô relendo esse livro aqui, que é esse quadrinho pesado que a gente lançou. E aí eu falei, mano, eu vou reler até para ver se eu acho algum erro, alguma coisinha, né? O Thiago fica puto comigo, meu sócio. Quando eu falo, tá relendo para ver se acha erro, viado. Mas até agora não achei erro nenhum e nem nos outros também. Tá bom, rapaz? E tô gostando muito dos livros aí. A orientação leve aí, no momento dessa pandemia, de repente, se você refugia num livro, num filme. Tá bom? A gente vai fazer um programa também de dicas de filme logo, logo. Espero que você se cuide, que você passe por essa, que você cuide dos seus familiares. Tá bom? Eu me recolhi aqui com a minha família, a gente sai só para fazer o trabalho social mesmo. Os outros trabalhos estão todos paralisados, porque não dá para brincar com isso, rapaz. Não dá. É muito sério o que está acontecendo. Não é mentira. Ah, é porque a mídia exagera, a mídia não sei o quê. É um momento que você tem que pagar o preço para poder ajudar a sociedade a passar por isso, mano. Então pague o seu preço, fica mais reservado, dentro da sua possibilidade. Eu sei que tem muita gente também que tá trampando, que tem que se expor, mas, mano, no paralelo, tem muita gente também que não tem que se expor, que tá se expondo, mano. A gente sabe qual que é. Beleza? Deixe seu comentário aí, como sempre, naquela educação, naquela disciplina, como vocês sempre deixam, e vamos em frente. Tá bom, rapaz? Tamo junto.